Música Boa noite. Boa noite. Acordo para o desenvolvimento. Palácio Piratini lança plano de metas com projetos prioritários para 2015. Na reta final, com obras praticamente concluídas, Complexo Prisional de Canoas vai abrir quase 3 mil vagas no Estado. Esforço conjunto. Com apoio do Estado e da União, Prefeitura da Capital se prepara para receber mais um grupo de imigrantes haitianos. Estoque de vida. Campanha estimula a doação para bancos de leite materno. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O Palácio Piratini anunciou hoje um plano com 100 metas para serem cumpridas até o final do ano. O acordo de resultados estabelece ações em quatro eixos. Econômico, social, de infraestrutura e ambiente e também desenvolvimento sustentável. A rede de governança e gestão, coordenada pela Secretaria-Geral de Governo, vai monitorar as prioridades de cada secretaria. Para 2015, o Estado prevê um déficit de 5,4 bilhões. No entanto, segundo o governo, o programa é realista e conta com 700 milhões de reais para a execução. Isso tudo são recursos de empréstimos com o BID, com o BNDES e também recursos de convênios com o governo federal, que são em torno de 200 milhões de reais, junto já com a contrapartida do governo do Estado. O governador destacou que as metas norteiam objetivos concretos e vão trazer mais agilidade para as ações. Sartori ressaltou também que as soluções para o atual momento do Estado não serão imediatas. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito. O Rio Grande espera essa atitude de nós. Não espere de nós todos aqui propostas mirabolantes. Acho que a população também pensou nisso. Não vamos prometer mundos e fundos. Agora é hora de seriedade, de eficiência e de compromisso. É isso que nós assinamos aqui hoje. De acordo com o chefe da Casa Civil, o decreto de corte de gastos anunciado em janeiro pode ser prorrogado. Tudo leva a crer que a contenção de despesas, de custeio e o contingenciamento de cargos em comissão, esses sejam indispensáveis ainda para esse ano. Em relação aos servidores que fizeram concurso, dos bancos que existem, esses ainda nós estamos sob a vigência do decreto. E só no final do primeiro semestre que a gente vai poder ter o panorama se é necessário reeditá-lo ou não. E o Rio Grande do Sul subiu da quinta para a segunda posição no ranking dos estados exportadores brasileiros em abril. O volume comercializado aumentou 24,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o bom desempenho das vendas externas gaúchas foi puxado pelo setor de produtos químicos e pela entrada da safra da soja, que compensaram o resultado negativo da indústria. Além disso, contribuiu para o saldo do Rio Grande do Sul a forte retração registrada nos demais estados exportadores. No acumulado de 2015, as vendas gaúchas cresceram 13,5% em volume. No entanto, o valor exportado totalizou 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Uma retração de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os municipários da capital liberaram no fim da tarde o acesso ao prédio administrativo da prefeitura. No segundo dia de greve, eles voltaram a bloquear a entrada do local e o trânsito no centro da capital. A prefeitura diz que o protesto está prejudicando o trabalho do executivo e vai atrasar o pagamento do funcionalismo. Nas escolas, a adesão de professores deixou muitos alunos sem aula. No colégio José Loureiro da Silva, no bairro Cristal, todos os 80 professores paralisaram, prejudicando mais de mil alunos. A tentação é que continuem ligando para a escola. Nós sempre informamos a data da próxima assembleia para que liguem para saber a posição. A principal reivindicação da categoria é pelo reajuste nos salários. Enquanto a prefeitura oferece 8,17% em parcelas a serem pagas até 2016, os trabalhadores pedem um reajuste de 9,44% e o aumento de R$ 23,00 no Vale Alimentação. Desde o início da greve, os municipários têm impedido o acesso à prefeitura. Também o trânsito na rua em frente ao prédio tem sido bloqueado. Segundo o prefeito em exercício, Sebastião Melo, o bloqueio da prefeitura deve atrasar o pagamento dos salários, já que a folha é rodada dentro do prédio. O ponto dos grevistas está cortado desde ontem. Os vereadores de Novo Hamburgo rejeitaram por unanimidade o projeto que previa o pagamento do dissídio dos servidores municipais em duas parcelas. Mas a decisão ainda precisa ser votada novamente. 11 parlamentares participaram da sessão que durou mais de seis horas. Na segunda-feira, acontece o segundo turno de votação do projeto enviado pela prefeitura. A intenção do executivo é pagar 5% de aumento retroativo a abril e mais 13,5% em novembro. Os funcionários querem o reajuste em parcela única. A greve dos servidores é puxada pelos professores, com apoio de outras categorias que aderiram mais tarde a paralisação. 90% das escolas não funcionam desde o início do mês. Está prevista para segunda-feira a votação de impeachment do prefeito de Montenegro. A Câmara de Vereadores deve intimar o prefeito Paulo Azeredo até amanhã sobre a decisão. O prefeito não quer se pronunciar sobre as denúncias de irregularidades em obras no município. Uma audiência pública realizada no Legislativo esclareceu que a comissão de vereadores que investigou o caso acatou cinco dos sete problemas apontados no investimento público. Na ocasião, os membros da comissão processante votaram a favor ou contra o documento lido pelo relator. No dia 13 de maio, o prefeito de Montenegro prestou o depoimento à comissão responsável em apurar supostas irregularidades na instalação da ciclovia, no meio da rua Capitão Cruz, no centro de Montenegro. A denúncia ofertada pelo representante comercial Luiz Henrique Soares, ela apontou sete fatos que em princípio seriam irregulares na construção da ciclofaixa aqui em Montenegro. E desses sete fatos, todos foram investigados pela comissão processante, dois foram julgados improcedentes pela comissão processante e cinco fatos foram constatadas irregularidades na construção da ciclofaixa. Com dois votos a favor do relatório lido ontem na Câmara de Vereadores, o pedido de impeachment deve ser julgado na segunda-feira, às nove horas. A campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã, foi prorrogada por mais duas semanas em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria da Saúde, o índice de imunização na capital chegou a 49,7%. A meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 80% de cobertura nos grupos prioritários, incluindo idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e crianças entre seis meses e cinco anos. Boas práticas em toda a cadeia de produção do leite gaúcho. Um curso de capacitação para fiscais agropecuários busca melhorar a qualidade e a segurança do produto. O Estado é um dos principais produtores do país. A constatação de fraudes na produção do leite gaúcho, que afetou a qualidade deste alimento, colocou em alerta toda a cadeia produtiva. Para melhor orientar a indústria de laticínios, que é parte do processo, sobre segurança alimentar, fiscais federais e estaduais do Ministério da Agricultura estão fazendo um treinamento. A ideia desse curso foi a gente, a partir das legislações aplicáveis, tanto a nível estadual como a nível federal, a gente trabalhar essa legislação, harmonizar os conceitos para a implantação efetiva do APPCC nas indústrias. À medida que a gente tem uma harmonização de conceitos, de aplicação do sistema, permite que todos trabalhem de uma forma, que a gente não tenha divergência de informações. A qualidade e segurança do leite que chega à mesa do consumidor depende de várias etapas. Nós temos que trabalhar toda a cadeia produtiva. Desde o produtor, ele tem que estar consciente de que, por exemplo, ele não pode ordenhar vacas que tenham recebido tratamento com antibiótico, porque se isso acontecer, os procedimentos da indústria não são capazes de eliminar esse resíduo. Então, o produtor tem que estar consciente, o transportador tem que estar consciente de que ele está transportando um leite que é um alimento. A indústria tem que saber controlar a qualidade desse alimento e evitar a introdução de agentes, de perigos que possam ser introduzidos no alimento dentro da indústria para que chegue no consumidor. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, atrás de Minas Gerais. Aqui no estado, o setor movimenta mais de 6 bilhões de reais ao ano, representando 6% do PIB gaúcho. Os médicos sempre reforçam que o leite materno é essencial nos primeiros anos de vida. Na reportagem que a gente vai ver agora, você vai conhecer a história de uma família de Novo Hamburgo que enfrenta uma situação atípica. Com 6 meses, o pequeno Lucas não pode tomar leite cru e depende do governo para se alimentar. Só que o produto que ele consome está em falta na farmácia do estado desde o início do ano. A boa notícia é que a Secretaria da Saúde promete que o leite especial chega amanhã. A reportagem é da TV Fevale. Jéssica descobriu que o filho tinha alergia à proteína do leite de vaca quando ele tinha 15 dias de vida. Em alguns casos, dependendo da gravidade, uma mãe que ingeriu leite comum sequer pode beijar o filho. Porque se eu pegar e tomar um leite e chegar perto e dar um beijo nele, ele pode ter uma reação. Porque qualquer traço de leite pode dar uma reação nele. A reação dele, por enquanto, que a gente investigou, é a gastrointestinal. Até pomadinha, shampoo, tudo a gente tem que eliminar, tudo que tiver leite. O leite é o principal alimento no primeiro ano de vida de uma criança. É através dele que as vitaminas são absorvidas no organismo. Como a mãe consome o leite de vaca, o bebê não pode receber o leite materno. A única forma de ingerir os nutrientes é através de um tipo de leite especial. Essa nutricionista alerta que, em casos mais graves, a falta do leite pode causar desnutrição e prejudicar a criança. Vai comprometer o crescimento, vai comprometer a visão, todas as deficiências que envolvem essas quatro vitaminas. E como é que vai se apresentar esta intolerância ou esta alergia? Através de uma diarreia. Então a criança apresenta uma diarreia crônica. E isto compromete a absorção dos demais nutrientes. O Neocate está em falta em algumas farmácias do estado desde o começo do ano. Cada lata custa em média 185 reais. No caso do filho de Jéssica, são seis latas por mês, o que gera um gasto de mais de mil reais. Nos seis meses de vida do Lucas, ela recebeu apenas duas remessas do leite. Eu só quero que meu filho ganhe alimento. É só isso que eu peço. Porque não tem condições de uma família de classe baixa, classe média, conseguir pagar um leite desse. E uma campanha do Ministério da Saúde quer aumentar os estoques de leite materno. No ano passado, foram coletados 184 mil litros no país. O volume representa apenas 60% da demanda necessária para atender os bebês prematuros. Na Santa Casa de Porto Alegre, os estoques estão ainda mais baixos. O Francisco tem só dois dias de vida. Se depender da mãe, a Francine, o leite dela vai ser o único alimento que ele vai conhecer até os seis meses de idade. É amor, né? A gente poder dar amor para ele em forma de leite. Para muitas mães como a Carla, o ato de amamentar passa pelos bancos de leite. Enquanto a Valentina está na UTI neonatal da Santa Casa, onde nasceu prematura de 35 semanas, ela precisa ordenhar o seu leite. É que a pequena ainda não tem forças para sugar. A gente chega aqui, a gente é orientado como fazer a higiene, o processo da ordem, como tirar a higiene. Mas falta leite. A coleta na Santa Casa só atende 40% da demanda dos prematuros internados. Além das mães... E as obras do Complexo Prisional de Canoas entraram na reta final. Com área total de cerca de 30 mil metros quadrados e previsão de 2.800 vagas, a construção é uma das principais apostas do Estado para desafogar o presídio central de Porto Alegre. Só que as estruturas administrativas e também de acesso a um dos prédios ainda não estão prontas, o que inviabiliza a abertura do novo complexo. Os quatro prédios foram construídos com um concreto especial, que resiste ao fogo e a depredações. Faltam apenas detalhes, como pequenas pinturas para completar a obra, estimada em 100 milhões de reais. O presídio tem capacidade para 2.400 vagas. Deveria ter sido inaugurado em abril do ano passado, mas até agora não tem previsão de ser ocupado pelos presos. Uma das obras que ainda faltam é o acesso ao presídio. Os trabalhos estão paralisados. A responsabilidade pela execução é da Prefeitura de Canoas, que ainda não recebeu o repasse de 1 milhão e 400 mil reais do Estado. O governo estadual também precisa completar a parte elétrica do complexo. Nós precisamos fazer a substação de energia, que aí depende do cronograma da obra lá. Nós temos, tão logo nós encaminharmos o início, darmos o início da obra, a empresa tem um cronograma de obra, que até 120 dias para a conclusão. Canoas não é uma obra só do Estado, é da Prefeitura também. Então, tem toda a parte de infraestrutura interna e externa. Algumas são obrigações da SUSEP, outras são da Prefeitura. Então, tudo isso demanda um pouquinho de tempo até ajustar. O secretário de Segurança de Canoas ainda alerta para outros acertos que precisam ser feitos com o governo estadual para que o complexo possa funcionar. A necessidade da definição do funcionamento de bloqueadores de telefonia celular, do módulo produtivo vinculado à indústria que se instalará, o bloco de indústrias aqui na Lindeiras, ao complexo, questões de saúde, definição de repasses referentes às equipes de saúde, estímulos através do fundo OPEM, as instalações, os empreendimentos em torno do presídio. Há também uma pendência contra a definição de efetivos da Brigada Militar para a segurança externa do complexo. Enquanto o presídio não fica pronto, detentos se amontoam no presídio central de Porto Alegre. No ano passado, uma das galerias chegou a ser demolida e os presos transferidos para charqueadas, à espera da conclusão do de Canoas. Sem conseguir inaugurar a obra, eles foram novamente trazidos para a capital, que conta agora com menos uma galeria. Porto Alegre deve receber nos próximos dias uma nova leva de haitianos vindos do Acre. Só que o Estado e a Prefeitura dizem que foram informados da chegada dos imigrantes apenas na terça-feira e agora correm contra o tempo para criar condições mínimas de acolhimento. Pegos de surpresa, Estado e Município trabalham agora para a criação de um plano emergencial de acolhimento. Por meio dele, será possível definir questões como alojamento, alimentação e encaminhamento profissional. Esse fluxo nesse processo, o mínimo que se exige para um acolhimento digno e humanitário é que o município e o Estado tenham um prazo razoável para se organizar e para dar esse acolhimento que evidentemente qualquer ser humano merece e nós, na melhor maneira possível, o faremos. Esta é a segunda vez que o Acre envia haitianos sem notificar as autoridades. Para evitar que o erro se repita, ele defende a criação de um marco regulatório. Essa questão dos imigrantes, apátria, etc., isso tem que ser trabalhado de modo sistêmico. União, Estado, Municípios. Nós temos que ter esse marco regulatório, essa lei geral nacional que nos oriente e mais do que nos orientar nas suas principais diretrizes, criando esse sistema, permite que cada ente federativo faça o seu planejamento com tempo e qualificação para que esse atendimento primeiro aconteça da forma certa e que essas pessoas realmente encontrem aqui o destino e o futuro que sonham. No fim do ano passado, mais de 40 haitianos chegaram à capital gaúcha vindos do Acre. Apenas nove ficaram no Rio Grande do Sul. Só aqui residem cerca de 10 mil haitianos. A sojinha de Gaúcha tem uma característica fundamental que é a hospitalidade. E isso transparece muito bem em muitas das nossas comunidades que recebem pessoas vindas de outras nações que vêm para cá em busca de oportunidade de trabalho. O fluxo migratório que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é resultado dessa necessidade econômica e por isso eles buscam o Rio Grande do Sul. E as nossas comunidades, além de uma boa recepção, de uma boa acolhida, fazem uma integração desses migrantes culturalmente nessas comunidades e oferecem aquilo que é importante, que é a oportunidade de trabalho para essas pessoas. A data de chegada dos haitianos ainda é incerta. Já se sabe que o grande desafio do grupo será o idioma, já que a principal das quatro línguas faladas pelos haitianos é o creole. E lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, o novo sistema para o Cadastro Nacional de Adoção, que pretende tornar mais rápido o processo. A base de dados atual tem mais de 33 mil pretendentes inscritos e cerca de 6 mil crianças à espera de uma família. O Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta criada para auxiliar juízes das varas da infância e juventude nos procedimentos de adoção. O processo envolve a habilitação dos pretendentes e a destituição do poder familiar, que significa a perda dos direitos da condição de pai e de mãe. A proposta do novo Cadastro é facilitar o cruzamento dos dados. Esse processo de adoção vai ter essa tramitação formal da adaptação com a criança, do estágio de convivência, até a sentença deferindo a adoção. O Cadastro nos ajuda justamente a encontrar os pretendentes. O novo Cadastro ainda não está funcionando. A Coordenadoria da Infância e Juventude espera a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Nós ainda não tivemos acesso porque ele não foi disponibilizado para o Tribunal de Justiça para que seja, então, verificado o sistema, para que seja possibilitada uma capacitação de servidores e magistrados. Ele ainda não está disponível para uso. Mas para que o novo sistema seja eficiente, é preciso melhorar a inclusão dos nomes das crianças na lista. A ferramenta vai ser ótima, desde que tenha alguém que possa verificar o processo, incluir as crianças que estão fora do cadastro, no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, no Cadastro Nacional, e também que as destituições das crianças andem mais rápido, porque senão não vai adiantar só colocar no Cadastro Nacional de Adoção os adolescentes que não é o perfil das pessoas. Em todo o país, há cerca de 5.600 crianças e adolescentes e 33.500 pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. 91% preferem adotar uma criança branca. Em Porto Alegre, existem 124 abrigos. A Fundação de Proteção Social administra 40 casas, como o Residencial Menino Deus, onde vivem 48 crianças. A partir da Lei 12.010, de 2012, estabeleceu que o tempo máximo deveria ser de dois anos, com uma revisão a cada seis meses. Essa revisão é feita através de um plano individual de atendimento, em que os técnicos do abrigo têm que fazer todo um movimento em busca da família. Se não a família ali de origem, mas a família extensa, que são os avós, tios, parentes. Então, a cada seis meses, tem que se informar para o juiz o que está sendo feito para que isso aconteça. Ou, buscando essa alternativa e não sendo possível, então tem que se encaminhar a um pedido de destituição do poder familiar para que essa criança possa ser adotada. Em 2014, um levantamento do Ministério Público apontou que 129 crianças e adolescentes que viviam em abrigos em Porto Alegre não apareciam no Cadastro Nacional de Adoção. Seis meses depois, em uma nova pesquisa, 40 permaneciam fora do cadastro. Falhas como estas retiram de crianças e adolescentes a possibilidade de ter uma família. Essas crianças estão perdendo a chance de terem lar. Tem muitas delas que entram bebês aos 18 anos. Muitos que a gente sabe que nem foram incluídos no Cadastro Nacional de Adoção poderiam ter sido feitos quando eram pequenos e não são. Então, acho que precisa de uma atenção especial do Estado num todo para que essas crianças tenham o seu direito de ter uma família o quanto antes através de destituição e não da procura longa pela família de origem que não tem condições para essas crianças. O Segunda Edição volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.